Terceira aula começando, agora a gente vai para um conceito que é importantíssimo, que segue um pouco da ordem do que eu estou ensinando aqui nas duas primeiras aulas e que também vai se conectar com as próximas duas aulas, a de amanhã sexta-feira e a de sábado, uma aula muito especial, se prepara, eu só vou dar uma dica para você, vai ser algo relacionado ao Corey Henry, então fica ligado, avisa aí a galera porque sábado vai ser muito especial, agora bora aqui, a gente tem estudado então os acordes com as suas extensões, fazendo a sonoridade caminhar do nível básico para o avançado, ontem eu dei um exemplo de alguns voicings e aberturas utilizando a aplicação das extensões e hoje eu quero falar de algo que muita gente me pede para falar aqui no canal e que nos meus cursos, no curso de reharmonização, principalmente no de harmonia moderna, os meus alunos encontram e estudam, que é a ideia do subquinto. Então eu quero passar aqui para você essa ideia da aplicação do subquinto de uma forma bastante prática. Se você está chegando agora na aula 3 da semana da harmonia, volta ali depois de assistir esse vídeo, a aula 1 e a aula 2, para você entender qual é o passo a passo do que a gente tem construído aqui. Subquinto ou subcinto, o que significa isso? Basicamente é um acorde que a gente utiliza para substituir a função do quinto grau. Quem é o quinto grau? Vamos para o tom nosso de cada dia dó maior. No campo harmônico de dó, o quinto grau é sol. Quando eu toco o sol e aplico nele a sétima, automaticamente esse acorde me traz para a sensação de repouso e para um movimento de resolução em que a tônica parece trazer a sensação harmônica que o ouvido estava buscando. Bom, o que acontece? Um sol com sétima tem um intervalo que a gente chama de trítono. Um trítono é esse intervalo de quinta diminuta ou quarta aumentada, enfim. O importante é que você perceba que tem três tons sobrepostos. Um, dois, três. Então qualquer distância de três tons entre duas notas forma um trítono. Isso é um trítono. Quando você tem um acorde com sétima, o trítono é o intervalo entre a terça e a sétima desse acorde. Por que o trítono tem essa sensação tão forte em relação a resolver no primeiro grau? Por que o acorde de quinto grau com sétima resolve de maneira tão perfeita? Provavelmente por causa do movimento contrário de notas que tem meio tom de distância. O si tem meio tom de distância para o dó e ele se movimenta para cima, para frente. O fá tem meio tom de distância para o mi e ele se movimenta para trás. E todo intervalo de semitom, por isso que o sétimo grau também é chamado de sensível, o intervalo de semitom ele tem uma força de aproximação muito intensa. Então qualquer intervalo de semitom, tanto ascendente quanto descendente, ele produz essa sensação de aproximação com uma certa força. Então dois intervalos de semitom caminhando em movimentos contrários geram ainda mais esse poder de aproximar funções harmônicas. Então vamos lá, focando no trítono. Nosso foco está aqui, trítono. Intervalo de quarta aumentada ou quinta diminuta com três tons de distância. É a terça e a sétima de um acorde dominante. Agora qual que é o grande pulo do gato? Nós temos na música uma coisa chamada trítono compartilhado. Por quê? Porque a gente tem um intervalo de trítono sendo um intervalo simétrico. Ou seja, a mesma distância do si para o fá é a distância do fá para o próximo si. Três tons. Então na música, você já viu muitos vídeos meus aqui falando sobre isso, tudo que é simetria, tudo que tem caráter simétrico, ele pode ser replicado a partir de diversos pontos de partida. Vamos simplificar isso daqui. Se você tem dúvida, vou deixar no card o vídeo 2-5-1 simétrico, se você já é um pouquinho mais avançado, você vai entender isso com mais clareza. O si e o fá têm a mesma distância se eu parto do fá para o si. Isso quer dizer o seguinte, que sendo o si a terça e o fá a sétima, se eles têm a mesma distância, quer dizer que o fá, que é a sétima de sol, e o si, que é a terça de sol, podem trocar de lugar. O fá pode passar a ser a terça maior e o si a sétima menor. Aí a pergunta que você faz é, fá é a terça maior de quem? E si é a sétima menor de quem? Dó sustenido. Então a gente sabe que o fá na verdade é dó sustenido e chama mi sustenido, mas é o mesmo som. A gente está focando agora na nota em si, não necessariamente no nome dela dentro do contexto do campo harmônico da escala maior. Então o dó sustenido e o sol compartilham o mesmo trítono. O si é a terça e o fá é a sétima de sol, enquanto o si é a sétima e o fá é a terça de dó sustenido. Basicamente como é que você vai achar o subquinto? Se você tem o trítono, seja ele qual for, começando em qualquer lugar, vou começar aqui. Você pega qualquer uma das duas notas e vai um tom à frente. Se você chamar essa nota um tom à frente de tônica, você encontrou um possível acorde que tenha esse trítono. Por exemplo, o sol. Um tom à frente de fá. Se eu vou um tom à frente de si, dó sustenido, achei o outro acorde que compartilha esse trítono. Então esse é o jeito de você encontrar, se você monta um trítono qualquer. Um tom à frente. Um tom à frente. Então olha só, o fá e o si também compartilham o mesmo trítono. E assim por diante. Mas de um jeito mais ainda prático da gente entender na hora de aplicar. O subquinto, ele substitui o quinto grau. Então se eu tenho... Vamos pensar na progressão de ontem. A gente fez um dó, um ré menor. Estou aplicando as extensões. Um sol. E cheguei no dó novamente. O sol é o quinto grau de dó. Então o subquinto é um acorde que vai substituir o sol. Que acorde que substitui o sol? Aquele com quem o sol, com sétima, compartilha o mesmo trítono. Que a gente já viu que é um dó sustenido. Então se eu tenho dó, ré e sol, eu posso substituir o sol por dó sustenido. Dó, ré, dó sustenido, dó. Aí vamos agora organizar o voice melhor. Olha só como aquela ideia de ontem se aplica aqui de uma maneira muito especial. A gente fez o dó, o ré e na hora do sol, eu mostrei que, usando essas duas extensões, a gente pode fazer um movimento interno de vozes. Que é o... Pois bem, então, quando você faz o sol, na hora de movimentar o mi para o ré sustenido, o que você vai fazer? Trocar a tônica aqui também, de sol para dó sustenido. Olha o resultado que vai dar. Viu que bacana? Sol, dó sustenido. Só troquei o sol pelo dó sustenido aqui. E na mão direita troquei o ré e o mi pelo ré sustenido. E cheguei no dó. Essa é a ideia do subquinto. Um acorde que pode tanto substituir diretamente o acorde de quinto grau, ou você pode fazer o subquinto funcionar como um acorde de passagem. Não só para o primeiro grau, ele funciona para qualquer outro grau. Se você tem um acorde alvo, por exemplo, o si menor. Quem é o subquinto dele? Você pode pensar, o acorde com sétima, meio tom acima. Dó. Então, subquinto sempre vai ser um acorde meio tom acima do acorde alvo meu, com sétima. O Dó compartilha o mesmo trítono do Fá sustenido, que é a quinta de si. Essa é a ideia do subquinto. Trabalhar, se você tem um acorde alvo, meio tom acima, para chegar nele. Mas eu tentei aqui te passar a ideia do porquê, de como se constrói o raciocínio, de como a gente identifica a questão do trítono, e passar uma aplicação que seja utilizável aí no seu contexto. Presta atenção agora no que eu vou te dizer rapidinho. Eu estou muito feliz, porque já tem muita gente começando a estudar os meus cursos, desde que a gente começou a semana aqui da harmonia. Mais pessoas têm adquirido os cursos e têm sido mentoreadas. Eu tenho montado muitos planos de estudos personalizados. Tem gente que, assim, adquiriu na terça e já me mandou exercícios que têm desenvolvido. Está sendo, assim, muito especial perceber a evolução de tanta gente. E o curso de harmonia básica, para quem ainda está, assim, dando os primeiros passos. Lembra, ele vai ser lançado na primeira semana de maio. E o link para você garantir um desconto para ele sair, assim, quase de graça, está na descrição do curso. Se você quer estudar assuntos também mais evoluídos, como harmonia moderna, reharmonização, fundamento de acordes do jazz, introdução à improvisação, criação de frases, criação rítmica, leaks de jazz, leaks do R&B, do Nelson, você me chama aí no WhatsApp. Tem um link também na descrição. Me chama, acessa o meu site. Mas me chama, me conta a sua história, que eu quero te entender e quero preparar o melhor conteúdo para você hoje mesmo. Se inscreva aí se você ainda não for inscrito. Amanhã a gente tem aula muito especial que vai dar continuidade a esse assunto, a quarta aula. E sábado, a quinta aula, como eu falei, a gente vai falar sobre algo do Corey Henry. Muita gente já me pediu isso também. A gente vai fazer uma análise. Eu não quero só te ensinar. Eu quero te passar o raciocínio por trás de algum elemento ali, de alguma performance do Corey. Tá joia? Não esquece de deixar o seu gostei se você curtiu esse vídeo. E amanhã a gente se encontra aqui de novo. Um abraço!